Eu sou o Guilherme, venho da Ártica e antes de começar aqui com a apresentação, tenho aqui muita coisa para vos mostrar, queria só contextualizar-vos um bocadinho e dizer de onde é que eu venho. Portanto, eu venho das áreas do design e muito cedo, desde sempre gostei de desenhar e de pintar, isso levou-me à exploração de vídeo e fiz várias peças de espetáculo que continham o vídeo com o Rui Horta. Não sei se podemos baixar um bocadinho a iluminação da sala, para se ver melhor o vídeo. Ninguém me está a ouvir, ok. Pronto, e então, durante esta exploração visual, trabalhei com óperas, com orquestras, aqui é a Casa da Música, o Remix Ensemble, fazendo uma peça, um tributo ao John Cage, chamado 433. Isto são peças de teatro e das coisas que eu mais gosto de fazer é fazer exploração visual e inventar estes ambientes visuais com vídeo, mais ou menos imersivo. Isto foi uma ópera na Cultura Jest, não, desculpem, na Gulbenkian, chamada Flowering Tree. Bom, eu nesta altura andava a procurar uma plataforma que me permitisse gerir os conteúdos audiovisuais. Ok, então eu estava à procura desta plataforma que me permitisse fazer a gestão dos conteúdos e o que existia no mercado, e estamos a falar aqui há uns 10 anos atrás, eram os modulates, os arcaus, os softwares de videojango, e era tudo muito complexo para o que eu queria. Eu precisava apenas de um sistema simples, como a playlist de vídeos, que me permitisse fazer next vídeo, porque quando estamos em espetáculo, os vídeos têm que entrar à deixa, portanto, há as deixas específicas para entrar este ou aquele vídeo. E então eu encontrei-me em momentos a fazer um espetáculo na Suécia, e à noite estava num apartamento, sozinho, sem nada para fazer, e resolvi começar a desenvolver o meu próprio sistema de gestão de conteúdos. E é isto que vemos aqui. Portanto, esta aplicação está a ser gerida com este sistema. Eu chamei-lhe Einstein Video Player porque o espetáculo se chamava Einstein Dreams. Então, basicamente, eu tenho aqui a minha lista de conteúdos, e vou passando para o próximo vídeo. Desculpem. Ok, posso ter aqui botões para next e previous vídeo, tenho um tempo de crossfade, e posso mudar de conteúdo para conteúdo com o crossfade definido. Enfim, resolvi criar esta plataforma, e posso dizer-vos que até hoje, sempre que usamos vídeo interativo, utilizamos esta plataforma, e encontra-se também uma versão reduzida, open source, no GitHub. Depois posso-vos dar o endereço. O que estamos a ver aqui, por exemplo, só para verem a versão de utilidade desta plataforma, aqui foi uma projeção em 360 graus, pendurada com papel de cenário, estão a ver que está pendurada por moles, portanto, toda ela é irregular, e com quatro projetores de vídeo, conseguimos tingir de projeção toda a superfície, fazendo edgeblend para tornar a imagem única de uns projetores para os outros, e tudo isso é feito aqui com o Einstein Video Player. Entretanto, sempre trabalhei aqui no ecrã, e sempre confinado ao ecrã, e chegou uma parte da minha vida em que estava completamente saturado do ecrã, e começou-se a falar dos arduinos, e da computação física, muito virada para a exploração artística, e eu, como sempre gostei de explorar coisas diferentes, comecei a fazer, a brincar com botões, com sensores, com sensores, com motores, e quando juntei tudo, começaram a surgir estes objetos, mais ou menos interativos, e começaram a surgir uns robôsitos, mais ou menos engraçados, mas tudo numa exploração muito despreocupada, exploração puramente artística. E esta exploração continuou, comecei a fazer eu os meus próprios arduinos, aqui há um controle remoto, todo feito com arduino, e com um módulozinho de rádio, para comandar veículos à distância, e aqui são arduinos feitos em papel, que lhes chamei o paper arduino. E aqui é também um arduino feito em acrílico. Mais ou menos por esta altura, resolvi criar este módulo, isto já não fui eu que fiz, foi um amigo meu, engenheiro eletrotécnico, em que eu lhe disse o que é que precisava, porque eu estava sempre a refazer os meus arduinos, ou tinha que comprar plaquinhas adicionais, e então eu pedi-lhe um módulo, aqui com o layout standard do arduino, vocês já ouviram falar do arduino, conhecem arduino? Ok, pronto, layout standard do arduino, e aqui temos um controle de motores DC, e chamámos-lhe o motor arduino, que ainda hoje é utilizado em workshops, e por esta altura comecei também a dar workshops, ainda antes de ter a Ártica. Ok? Mais ou menos em 2010, 2011, eu e o André tínhamos vindo a falar de criarmos o nosso negócio, a nossa oportunidade, nós conhecemos uma empresa que era muito falada na altura, que era a YDreams, que depois entrou em grande declínio, o André é engenheiro de software, e sempre trabalhou também nas artes do espetáculo, a fazer desenho de luz e cenografia, e então criámos a empresa, aliás, antes de criarmos a empresa, fomos para o mercado, simulando que a empresa estava criada, e quisemos testar o mercado para ver se aquilo que gostamos de fazer, se tem algum valor e se é aceito no mercado, e deixem-me... Ok? Isto foi a nossa primeira garagem, um amigo nosso sempre prestando-nos uma garagem, e aqui já podemos ver uma CNC, um projetor de vídeo, enfim, uma pequena oficina em laboratório, e então o nosso primeiro projeto, deixem-me mostrar este, está aqui online, ok, este foi o nosso primeiro projeto, não é isto, desculpem, é isto, isto foi uma LED wall no Portugal Tecnológico, na FILE, e então o arquiteto que tinha desenhado este stand, que é do CCDR-LVT, é o Ilnal Moura, que é conhecido pelos seus robôs pintores, e nós quisemos inspirar nas suas características como artista, e resolvemos criar esta LED wall interativa, em que temos estes agentes pintores, que se alimentam dos movimentos das pessoas, se a pessoa estiver mais próxima, significa que tem mais alimento, portanto os agentes ficam mais gordos, se a pessoa se afastar, ficam mais pequeninos, e é uma instalação que está sempre a ser gerada, e é o contributo de todas as pessoas que por ali passaram. Entretanto, surgiram mais um outro projeto, e vimos que de facto a Ártica tinha sustentabilidade e era válida, e então registámos a empresa e entrámos nos processos todos formais, e já com a Ártica começámos a produzir em série os nossos motoruinos, e os nossos shields para Arduino, este é um shield que expande as capacidades normais do Arduino, tem um potenciómetro, tem dois LDRs, um buzzer, um sensor de controle remoto de televisão, e também desenvolvemos este pequeno robô para começarmos a dar workshops mais à série de robótica e de programação direcionada para a robótica, e este robô é o Farrusco, e chamámos-lhe Farrusco porque foi o nome do primeiro robôzinho que eu fiz uns anos atrás. e então o Farrusco é esta plataforma e nos nossos workshops levamos o robô já montado e é um workshop mais de programação, e então ensinamos desde crianças até adultos, pessoas que nunca programaram, ações muito simples que vão sendo complexificadas ao longo do workshop, e quando o workshop termina, este é o comportamento que esperamos que as pessoas consigam fazer já sozinhas, é um comportamento mais ou menos autónomo, em que ele evita obstáculos com o sensor de infravermelhos, quando colide, ele muda de rota e procura novos caminhos. E este é um ambiente de workshop que é o ambiente que mais gostamos de dar porque, em vez de ser um workshop de um dia, é um workshop de uma semana e tem acontecido no FAB lá em Lisboa todos os anos, e então aqui nós começámos, e foi uma coisa que surgiu muito naturalmente, que é durante os dois ou três primeiros dias temos a nossa matéria normal do workshop, vamos dando exemplo após exemplo, complexificando cada vez mais, e depois nos dois últimos dias chamamos free mode, as pessoas são desafiadas a criar um pequeno microprojeto, e então, como há outros workshops a decorrer, de impressão 3D, de textos interativos, então as pessoas começam a inventar pequenos projetos e aquilo transforma-se numa salada russa autêntica e surgem as coisas mais incríveis. Deixem-me passar aqui um bocadinho à frente, por isto mais rápido. Então, aqui é um robô que desenha com, acho que era açúcar, já não me lembro bem, aqui é um robôzinho que também tem uma caneta e que é controlado com um comando de televisão. Ok. Eu vou acelerar um bocadinho porque estamos a um bocado curtos de tempo e tenho imensa coisa para vos mostrar. Isto é um robô aquático, uma coisa que nunca viemos a pensar ser possível, com o farrusco. Aqui eles foram ao Fab Lab, fizeram este atrelado com corta laser. Isto era um robô de guerra em que espetou alfinetes ali na carapaça do robô e então estava muito simpático de ser pegado. Enfim, este é o tal robô aquático. Esta exploração com modificações de robôs e criação de robôs levou-nos a um projeto que foi dos mais emblemáticos que fizemos, que foi inicialmente para o Codebit e depois do Codebit fomos também a uma outra feira na FILE, uma feira de jogos. e então este projeto consistiu na modificação de um SEGA Rally, de uma máquina de arcade, uma cabine de SEGA Rally e na modificação destes carros telecomandados. Então o que é que acontece aqui? O carro tem duas câmaras, tem uma câmera à frente e uma câmera à trás e podemos mudar de câmera tal como num jogo de computador. Depois os pedais são progressivos, portanto eu posso travar um bocadinho ou travar muito, posso acelerar um bocadinho ou acelerar muito as mudanças estão funcionais e é interessante porque não está aqui a ser utilizado nenhum computador, é tudo Arduinos, os comandos para o carro funcionam via rádio de um Arduino para o outro e a feed do vídeo vem também por rádio com sistemas de videovigilância. Portanto isto é tudo stand-alone sem computadores. Depois, este projeto chamámos-lhe o SapoBot foi uma encomenda da Sapo que queria oferecer 15 mascotes parceiros e clientes e então decidimos usar a nossa plataforma Farrusco e pôr-lhe uma carapaça. A carapaça foram uns colegas nossos, uns amigos nossos que só fazem maquetes e miniaturas e este tipo de carapaças e depois o chassi do Farrusco foi modificado por uma empresa que é a Edemind que é uma empresa só dedicada à robótica à série e então ele tem três comportamentos. Estávamos aqui a ver ele a seguir uma parede é um comportamento ele anda à volta da parede de uma sala outro comportamento é um seguimento de linhas para mudarmos de comportamento temos um botão por baixo da carapaça e então temos que pressionar a carapaça e se repararem está ali um ledzinho RGB que muda de cor consoante o comportamento dele e depois por último sempre que ele chocava contra alguma coisa fazia um colchado portanto isto é obstáculo avoidance falando até o espaço evitar obstáculos isto é só uma aplicação em processing de configuração ver se está tudo a funcionar tínhamos um servo leds RGB sensores de chão sensores para a frente e o colchado então foi um pequeno programinha para vermos se ele estava a andar para a frente para trás virava à esquerda à direita portanto um programinha de configuração depois isto é um outro projeto feito em parceria com a EDMind que era o Magabot era porque já não é Magabot porque na altura estamos a falar aqui há 10 9 anos atrás havia muito a plataforma Magalhães e nós queríamos dar mobilidade ao Magalhães e então fizemos uma modificação no Skype em que a pessoa que está no local remoto não tem que instalar nada tem só que correr o Skype e com comandos simples a pessoa pode ter mobilidade e dar comandos de locomoção ao robô e depois tínhamos aquilo a que chamámos na altura que era a videoconferência assistida a telepresença assistida ou seja nós podemos dar movimentos ao robô mas se ele vir que está a ir por exemplo em direção a um precipício ele tem sensores em baixo então para e anda para trás se ele estiver a aproximar de um obstáculo para portanto há uma certa assistência na navegação ok aqui foi uma campanha para melgo em que usaram os nossos magabots e o nosso farrusco para fazerem o vídeo da campanha e mais tarde decidimos evoluir as nossas plataformas e aqui chamámos-lhe o giro e o giro era um robô também baseado em arduino mas decidimos fazer uma coisa mais fechada digamos assim um produto acabado e então aqui é um bocado a criação das carapaças com moldes em silicone as carapaças estão em resina vou dar aqui um bocadinho para a frente mas isto mostrou ser um trabalho muito lento muito vagaroso porque a carapaça era feita tinha que ser polida depois tinha que ser pintada e enfim isto é só uma aplicação de demonstração com uma cantinha podemos pintar desenhar segue linhas tinha imensas capacidades e acabou por ser um projeto que foi parar a gaveta por falta de financiamento e o nosso grande objetivo era que ele fosse parar às prateleiras de mercado mas é uma corrida imensa e é preciso muito dinheiro ok então decidimos ok esta foi a nossa aposta final na robótica decidirmos virar-nos para coisas mais sustentáveis e mais bem pagas ok está aqui uma coisa aqui não está a ler tudo bem então fomos contactados pela Câmara Municipal da Almada em que eles tinham revitalizado um espaço muito antigo e então queriam fazer um centro de interpretação da Zona Velha da Almada e então eles tinham imensos conteúdos na maioria era texto e hoje em dia as pessoas não leem texto portanto tínhamos que criar aqui algo que atraísse as pessoas e então decidimos criar esta plataforma gigante onde vamos projetar um mapa da Zona Velha da Almada este é o sistema de elevação dos projetores eles tinham que estar muito próximos já do teto para cobrir toda a área de projeção e depois desenvolvemos uma série de dispositivos de iluminação para vitrines e fizemos toda a decoração do espaço vou acelerar aqui um bocadinho ok portanto isto é a mesa de projeção e então se repararem nós temos aqui que não se vê muito bem mas temos aqui um tablet está ali outro tablet e estão aqui mais dois de cada lado cada tablet tem uma zona dedicada de conteúdo e a zona por exemplo deste tablet tem esta cor e no mapa estamos a localizar pela mesma cor o conteúdo que a pessoa está a ver então podia ser uma rua um edifício uma personalidade ok isto permite que esteja uma pessoa a ver conteúdo e estejam pessoas atrás portanto possa haver um grupo a ver sempre o mesmo conteúdo que normalmente nas instalações de um utilizador único está só o utilizador ali a ver a sua instalação mas as pessoas que estão à volta nem sempre conseguem e nós quisemos rodear este problema e solucionar este problema e então no tablet temos um menu de navegação por tópicos e categorias e à medida que se vai navegando os conteúdos vão abrindo isto são as vitrines que mudam de cor quando a pessoa se aproxima e iluminam os objetos quando a pessoa está em frente à vitrine depois temos aqui um outro projeto também foi uma encomenda da SAP este projeto é muito geek ok porque é meramente hardware então a SAP estava a expandir os seus serviços para os palops para países africanos onde as rádios locais têm grande força e então eles queriam criar um sistema que permitisse que as rádios locais fossem ouvidas em todo o mundo pela internet e então esta rack é um sistema que chega-se ao local liga-se configura-se a onda FM e então temos aqui dois, quatro, seis, oito, dezesseis sintonizadores FM e cada módulozinho destes tem um Raspberry Pi tem um Arduino e tem um sintonizador FM ok e quando esta rádio está sintonizada ele manda um feed para a internet para que os imigrantes os simpatizantes familiares possam ouvir as rádios das suas zonas este módulozinho é o sintonizador FM ok e isto são painéis odd swappable portanto se eu tirar este painel porque está variado eu posso colocar outro não tenho que reiniciar o sistema o sistema internamente detecta que foi um módulo adicionado e sabe qual é a rádio que tem que sintonizar ok aqui temos uma gestão de alimentação tinha uma UPS portanto se a energia faltasse ele autoalimentava-se e temos também um Arduino que está a gerir a alimentação e a ver se tem ou não corrente este projeto foi uma encomenda de uma agência e então eles estavam a fazer a ativação da missão Sorriso e havia um roadshow uma camionete que levava este este evento esta ativação por escolas em várias zonas do país e então deixa-me ok então o que nós fizemos foi uma aplicação semelhante ao band Hero com música dos Orelha Negra e então os Orelha Negra deram-nos as faixas separadas e nós tivemos de estar a ver quase bit a bit onde é que aquela faixa tinha uma uma nota pressionada uma guitarrada um evento de bateria e tivemos a recriar as bolinhas para cada instrumento e depois modificámos instrumentos reais neste caso são dois controladores MIDI aqui não houve grande modificação mas este é um baixo real e então adicionámos aqui sensores táteis e aqui no coisinho onde ele dá a guitarrada foi mesmo o módulo da Guitar Hero que utilizámos para pôr ali no baixo e a bateria também está cheia de piezas que detectam sempre que se dá sempre que se usa cada um dos dos tambores da bateria bom mais tarde e aqui vamos avançar um bocadinho no tempo isto está tudo não está bem por ordem cronológica fomos contactados pela Mundi Center para fazer um um elevador que levasse as pessoas ao topo da torre para para verem o mirador das amoreiras e então fizemos toda a decoração deste elevador que foi feito especificamente para para este para este mirador e então este elevador está decorado com estes ecrãs tanto nas paredes como no teto e para fazer esta viagem usámos um drone cheio de gopros para simular um elevador panorâmico ok portanto ele não é praticamente interativo apesar de saber se está a subir se está a descer se as portas estão abertas ou fechadas e tem aqui vários pormenores por exemplo quando a pessoa entra está tudo apagado não sei se repararam há bocado e parece um elevador normal portanto os vidros são espelhos e somente quando as portas se fecham é que entra a imagem e aqueles vidros que eram espelhados ok se repararem aqui portanto só temos imagem no teto que é como se fosse o candeeiro do elevador e são espelhos à nossa volta e só quando as portas se fecham é que as pessoas são surpreendidas com com paredes de vídeo depois esta foi a nossa intervenção no Festival Laura em Sintra em 2017 acho eu e então havia este espaço e tivemos que imaginar alguma coisa para este espaço no entanto os recursos não eram muitos até que um colega nosso teve a brilhante ideia de usar um laser e então este laser tem várias características isto mostra um bocadinho o making of então para o laser se poder ver no espaço porque ele é praticamente invisível ele tem que bater em alguma coisa para ser visto e então ou temos fumo mas usar fumo aqui além de ser bastante dispendioso é uma zona com muito vento então o fumo desvanecia-se logo então estamos a utilizar sistemas de rega de estufa então estes sistemas deitam partículas de água muito fininhas mas são suficientes para o laser se tornar visível no espaço depois havia o laser temos a máquina de laser projeta o laser num comprimento para aí de 50 a 60 metros chega ao fim e tem um espelho e reflete o laser de volta ok depois numa extremidade temos duas torres de subwoofer de som grave na outra extremidade temos umas cornetas que nos dão sons agudos e tentamos criar aqui uma atmosfera mais ou menos imersiva o laser reage ao som portanto há este bater de coração em que o laser reage ao bater do coração e de vez em quando há uns sons meio aquáticos meio de baleias ok avançando aqui um bocadinho temos vindo a participar na exposição dos avengers que está a correr o mundo já esteve em las vegas em toquio na china em várias zonas da china em paris na suécia e pensa-se e pensa-se que possa vir a Lisboa e então isto é o jogo final da exposição deixe-me só andar aqui para trás portanto quando as pessoas as pessoas têm um iPod para toda a exposição que serve de audioguia e de e mostra conteúdos e quando chegam a esta sala surge-lhes um super-herói no iPod e se repararem aqui à frente temos os símbolos dos diferentes super-heróis ok e toca um vídeo de recepção das pessoas mostra como é que cada pessoa deve jogar e basicamente a pessoa tem que fazer o que chamamos button mashing que é ou tem que arrastar assim para lançar o disco tem que fazer assim que é o move do do Hulk ok e então surge aqui um combate com o Ultron que era o mauzão da altura e pronto e terminado o combate as portas abriam-se e eram recebidas pela Maria Hill dos Avengers onde mostravam onde mostravam aqui os cartões com os IDs de cada pessoa ok e então se repararem o nosso sistema está também a gerir a iluminação do espaço onde temos estes estas luzes rotativas e então temos robôs de luz no local também a fazer efeitos de luz e tentamos sempre que possível adicionar elementos físicos às nossas instalações depois isto é um projeto do ano passado em que fomos abordados por uma agência que está a fazer a ativação do KitKat nos festivais de verão deixem-me mostrar-vos antes isto ok estes são os vídeos promocionais da campanha bom então trata-se aqui de as pessoas estão naquela fila de espera quando chegam ao stand é-lhes dado um tablet e a pessoa pode fazer um desenho no tablet e pode escolher cinco sabores e depois entram para aquele compartimento ali do lado direito onde está este braço robótico industrial simpático e temos cinco extrusores com toppings de sabores diferentes extraordinário é um vanguardista mas ao mesmo tempo um clássico é muito à frente uma palavra artemologia aquelas cores parece 3D eu estava à espera disto há muito tempo eu sigo desde os seus primeiros passos bravo estes vídeos não foram feitos para mim isto é para a autoridade da agência agora mostrar-vos aqui os vários várias etapas de interação deste robô ok então vou acelerar aqui um bocadinho a pessoa faz o desenho deixem-me mostrar-vos aqui o desenho ok a pessoa faz o desenho no tablet ali do lado esquerdo temos 5 sabores podemos selecionar qual é o sabor e submetemos depois a pessoa entra naquele compartimento virem lá ok e é recebida pelo top e então o top saúda a pessoa visa lá a pessoa e pede entre aspas à pessoa para colocar o chocolate ali naquela zona ok então o desenho é submetido e temos ali os 5 extrusores e ele vai buscar o extrusor com o sabor que a pessoa selecionou por isto acelerar um bocadinho e pronto e começa a desenhar seguindo os movimentos por ordem que a pessoa fez o desenho ok está aqui acelerado então aqui a maior dificuldade neste projeto não foi foi tudo difícil desde dominar o braço industrial este robôzinho também tem uma história que é o Gibo também tem uma história particular tudo isto são peças que foram impressas tomadas e pintadas para personalizar o braço industrial para não ser uma coisa tão crua portanto tentámos humanizar ao máximo este projeto mas aqui a maior dificuldade foi o manuseamento do topping e então o topping que são estes sabores se tiver muito frio ele fica duro se tiver muito quente fica completamente líquido e então foi extremamente difícil conseguir gerir as temperaturas na sala ok então ali aquele robôzinho nós comprámos duas unidades do robô e quando vamos aquilo tinha uma área de developer estávamos todos contentes íamos fazer descarregar o SDK para podermos comandá-lo e pôr os nossos vídeos e essas coisas todas quando começamos a ver que a empresa estava a ir à falência a empresa do Gibo e então não nos quiseram dar o SDK então tivemos que esventurar o robô todo porque já tinha sido vendido aquele conceito ao cliente tivemos que o desarmar todo tirar-lhe a eletrónica toda e pôr-lhe a eletrónica nossa ok isto foi assim um mega desafio o maior hacking que alguma vez fizemos isto já é a nossa eletrónica e então ele é alimentado por baixo e se repararem ele tem rotação sem fim portanto os fios têm que passar de uns pisos para os outros sem se enrolarem ok ele tem uns componentes mesmo dedicados para isso e aqui é o interior e é um computadorzinho que é do tamanho de um Raspberry Pi é um Latte Panda que corre Windows e ali são os controladores dos motores e todo enfim toda a zona de controle apressando aqui um bocadinho que já estamos mesmo quase na hora isto é hoje a nossa oficina temos vindo a apressá-la com as mais diversas ferramentas no entanto se vocês nos visitassem aqui há uns meses atrás seria assim que a nossa oficina estava porque tivemos a desenvolver uma escultura de um neurónio com 17 metros para a Gulbenkian que ainda está em exposição está até junho ok isto é um bocado a equipa e então este neurónio tem uma componente interativa ele é todo iluminado por dentro e temos aqui cinco câmaras que detectam a posição da pessoa sempre que a pessoa anda por ali naquela zona estas dendrites que é o nome técnico destes raminhos piscam depois quando as dendrites piscam elas vão carregando aquele núcleo e quando o núcleo está todo carregado é disparado um estímulo para os próximos neurónios ok e então esse estímulo percorre este axónio e vai dar às sinapses aos neurotransmissores que são estas coisinhas que estão ali a piscar e então todo este neurónio está repleto de fibra ótica de iluminação este axónio tem uma LED strip e depois tem outra vez fibra ótica aqui nas nas sinapses ok bom isto foi tudo muito rápido não sei se ainda temos um bocadinho de tempo não deixem-me só mostrar-vos onde é que andamos ultimamente isto são as nossas experiências em VR então isto é um abismo e temos este passadiço estreito e então para adicionar mais imersividade temos mesmo uma tábua de madeira e a pessoa tem que se equilibrar e a sensação de vertigens é imensa depois estamos também modelámos um objeto em 3D e esculpimos o mesmo objeto e aqui temos um tracker vive e isto permite-nos que o objeto se mova no espaço físico ao mesmo tempo que se move no espaço virtual e possibilita mesmo que a pessoa explore o objeto virtual ao mesmo tempo que está a tocar no objeto físico bom vou ficar por aqui não sei se querem colocar alguma questão acho que nós temos acabei por não mostrar posso mostrar nós fizemos este projeto onde é que está para o canal panda e então este aqui é mais realidade aumentada mas tinham que procurar elementos numa parede e depois temos também uma vertente de VR e então aqui temos vários ambientes era a praia a neve enfim várias coisas e então em VR as crianças tinham que encontrar cromos da caderneta do panda deixa-me mostrar aqui mais à frente ok portanto aqui a criança está em ambiente VR aqui vê-se melhor desculpem lá pronto vem aqui o meu colega então ele está neste espaço e tem que se abaixar tem que espreitar para dentro das casinhas ou dos objetos para encontrar estes cromos ok e sim estamos em constante exploração para já esta foi a primeira aplicação comercial que fizemos dos resultados das nossas pesquisas mas temos ainda mais algumas na manga mais alguém quer colocar alguma questão estou gostei da vossa apresentação gostava de colocar uma questão em relação ao processo de criação vocês têm muito trabalho comercial naturalmente e portanto há muito encomenda dos clientes quero isto quero aquilo quero aquilo mas isto é mesmo muito rígido ou vocês têm um espaço de criação muito para além daquilo da encomenda é só preciso de uma instalação ou é muito específica podes falar um bocadinho mais do processo de criação e desse processo é caso a caso às vezes o cliente vem ter connosco uma ideia muito concreta e fechada e às vezes já costuma até dizerem-nos qual é a tecnologia que querem usar e já houve casos por exemplo em que venderam uma instalação com Kinect só que aquilo era num festival de verão e tinha que funcionar durante o dia e durante a noite e a Kinect com o sol não funciona com a luz solar não funciona e então nós tivemos que dizer que não dá e optámos por usar um sensor laser da robótica que funciona de sol de noite enfim mas é caso a caso por vezes as pessoas vêm ter connosco e têm esta ideia ah quero fazer uma coisa com a realidade aumentada então mas diz-me primeiro o que é que queres depois digo-te qual é a tecnologia melhor e às vezes há mais espaço para a criatividade outras vezes há menos espaço depois metem-se timings mais auregados dão-nos mais liberdade timings mais fechados dão-nos menos liberdade mas é sempre adaptável é um processo sempre adaptável não sei se respondi mais ou menos ok e é todos participamos ou seja todos temos um lado engenheiral e artístico portanto o nosso brainstorm é sempre com a equipa toda todos dão a sua aposta de pescada e todos participam e normalmente elegemos a melhor ideia ok é quase um uma uma fight de ideias e é eleita a melhor é sim pensar já pensei mas atualmente nós vamos para onde nos solicitam e nunca nos solicitaram esse tipo de sistemas ok bom, se está tudo obrigado aplausos Música